Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Então, vamos à leitura da questão. Quanto à segurança de acesso a sistemas de computador com uso de senhas, considere as seguintes afirmações. 1. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes do que as criadas por humanos. 2. Senhas associadas a informações pessoais são consideradas fracas. 3. Uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha mais segura, por evitar a necessidade de anotá-la em um papel, que pode ser encontrado por alguém interessado em efetuar acesso indevido. Quais estão corretas? E ali vem as várias alternativas. Como nós temos que analisar cada um desses itens, vamos pegar individualmente comigo só o item 1. Acompanhe. 3. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes do que as criadas por humanos. São. De fato, quando a gente tem senhas aleatórias, são aquelas senhas que podem ser escolhidas automaticamente por um sistema, elas são mais consideradas mais fortes do que as senhas criadas por humanos. Isso porque, via de regra, se a senha é completamente aleatória, o ser humano indicado aqui não tem nenhum vínculo de criação da senha com algo que esteja relacionado diretamente a ele. Então, a probabilidade dessa senha aleatória criada por um sistema ser completamente dissociada das particularidades daquela pessoa... Exemplo, tem muita gente que quando vai criar senha, então vamos pegar aqui do que as criadas por humanos, tem muita gente que quando vai criar senha, bota a placa do carro ou bota a data de nascimento. Isso está associado àquela pessoa. Se o sistema vai determinar uma senha automática e aleatória, essa senha, claro, que se torna mais segura por não ter nenhum vínculo com algo relacionado àquela pessoa, aquele ser humano como indicado aqui na questão. Então, vamos dizer sim, está correto, senhas aleatórias são consideradas, de fato, mais fortes do que as criadas por humanos. Isso está correto. Então, o item 1, já sabemos que as senhas criadas automaticamente aleatórias pelo sistema são mais fortes do que aquelas senhas que a gente mesmo tem que criar. Ok? Esse é o item 1. Depois, 2, senhas associadas a informações pessoais são consideradas fracas. Correto, eu acabei de comentar. Alguma senha que você venha criar, que esteja relacionada a alguma informação pessoal, é considerada fraca. Como eu dei exemplo, vou dar a senha placa do carro, vou dar a senha, minha data de nascimento, o nome de um familiar. Tudo isso é considerado senha fraca porque está associada a informações pessoais daquela pessoa. Então, quando a gente pensa em senha forte, a gente não pode determinar senhas fortes como aquelas que estão relacionadas a algo ou alguma informação pessoal deste usuário. Senão, fica fácil descobrir qual é a senha dele. Então, está corretíssimo quando ele diz que senhas associadas a informações pessoais são, de fato, consideradas fracas. O item 2 também está correto. Vamos ao item 3. O uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha mais segura, por evitar a necessidade de anotá-la em um papel que pode ser encontrado por alguém interessado em efetuar acesso indevido. Está errado. O uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha menos segura. Ali ele está dizendo que torna a senha mais segura. Se a senha que foi criada está relacionada a uma informação pessoal ou familiar daquele usuário, obviamente essa senha é mais fraca. E aqui ele está dizendo que o uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha mais segura. É o contrário disso. Torna a senha mais fraca e menos segura. E não precisa nem ser uma senha tão relacionada ao usuário. Vou dar um exemplo. Alguém resolve lá criar uma senha e bota amarelo como senha. Bem, isso é uma palavra muito conhecida. Facilmente algum sistema em um ataque por força bruta, o ataque por força bruta é aquele ataque automático que testa vários nomes comuns para ver se aquela é a senha do usuário. Então imagina alguém que botou como senha amarelo. Logo, logo o sistema com ataque de força bruta pode descobrir aquela senha porque ele testa várias palavras que estão no dicionário para ver se não é a senha daquele usuário. Então, é claro que nesse caso está errado porque o uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha menos segura. E aqui ele diz que torna ela mais segura. Então o item 3 está errado. Vamos avaliar comigo então, pegando a questão de novo. Se o item 1 e 2 estão corretos e o item 3 está incorreto ou está errado, eu diria que quais estão corretas apenas 1 e 2 da letra D de Dinamarca, numa questão falando sobre segurança da informação vinculada a senhas fortes e senhas fracas. Ok? Bem, pessoal, só uma dica geral que a gente está falando então sobre esse assunto. Quando você vai criar uma senha, o ideal é que você crie senhas usando caracteres e números misturados. Isso quer dizer, quando possível, usar número e caracteres de texto, usar caracteres especiais diferentes, quando possível, alternar algumas palavras com letras maiúsculas e outras minúsculas. Isso quando possível, porque nem todos os sistemas diferenciam. Usar palavras desconhecidas do dicionário tradicional, que sejam talvez estranhas, mas que para ti possa, que tu possa lembrar, obviamente, da senha, é claro, mas uma palavra que não seja conhecida do dicionário, como eu disse, amarelo, vermelho, carro, impressora, usar esses tipos de palavras conhecidas, isso não é recomendado. Então, mistura letras maiúsculas com minúsculas quando possível, mistura números com letras quando possível, coloca diferença entre maiúsculas e minúsculas, como eu disse, isso é importante também, e coloca palavras, muitas vezes, que para a pessoa comum que está lendo, não seja uma palavra conhecida do dicionário, quase como se tu criasse uma senha, que vai envolver uma outra situação, mas que não seja algo que esteja lá no dicionário, porque isso, por um ataque de força bruta, vai ser facilmente reconhecido. Ok? Então, aqui ficamos com a letra D de Dinamarca, a resposta correta para essa questão. Bem, pessoal, era isso sobre criação de senhas fortes, e também sobre questões de segurança da informação. Se gostou do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante para a gente continuar divulgando mais aulas. Até o nosso próximo vídeo, bons estudos!